Olá, amigos, meus amores, estou aqui com vocês mais uma vez para nossa revisão da aula 19. Estamos prontinhos? E só para não perder o costume, gostaria de pedir para que vocês deixassem a sua curtidinha aí no YouTube, deixasse uma mensagem, mandasse um recado, diga alguma coisa que você descobriu de novo aí sobre o assunto que a gente trabalhou hoje. Vou ficar muito feliz em receber o feedback de vocês. Então, vamos lá? Então, simbora para a nossa revisão. Na aula de hoje, nós falamos sobre dois tipos de gênero textual. O texto informativo, que é aquele texto que ele não... onde o autor vai ser bem breve, onde ele não vai expor a sua opinião, ele vai falar de uma forma bem objetiva, bem clara e bem direta. Para quê? Para poder transmitir a informação sem espaço para duplas interpretações. Ele sempre vai utilizar a linguagem denotativa. Então, nós vimos que as características desses textos é que o autor, ele é um transmissor, né? Que ele vai se preocupar simplesmente em transmitir a informação o quão mais verdadeira possível e para que ele consiga fazer isso, ele vai buscar dados, buscar provas de que aquilo que ele está falando é realmente o que está acontecendo. Ele vai ser encarregado de transmitir essa informação de uma maneira bem objetiva e sem colocar a sua opinião. E o outro gênero textual que eu trouxe para vocês foi o mapa conceitual, que é um tipo de gênero textual voltado para o estudo, onde você vai utilizá-lo como uma ferramenta de aprendizagem para o conteúdo que você precisa fixar. Então, você vai utilizar esse tipo de recurso para que você consiga aprender de uma forma mais fácil. E como é que a gente pode montar um mapa conceitual? Primeiro, dominando o assunto ou fazendo uma pesquisa e buscando quais são os conceitos e os conteúdos que você deve incluir dentro do seu mapa. Depois você vai definir a sua estrutura, vai ver se você quer montar um mapa hierarquizado, um mapa teia de aranha ou um mapa fluxograma. E depois que você decide o tipo de estrutura, você vai montar esse seu mapa da forma com que você achar melhor possível. Sempre lembrando que todo o mapa conceitual, ele deve ser bem resumido, ele deve ser de uma forma bem simples e bem clara, para que não só você, quando pegar, consiga entender, como qualquer outra pessoa que pegue aquele seu mapa, ele vai conseguir compreender o conteúdo. Na aula de hoje também nós falamos de expressões de contentamento e tristeza, né? E aí eu deixei aqui na nossa revisão só os de contentamento, para que vocês se sintam aí bem para cima, né? Eu estou feliz, eu me sinto incrível, estou contento, estou contenta, estou tranquila, estou muito engrandecida, estou muito ingrata por tudo e assim por diante. E também trabalhamos o vocabulário do restaurante, onde nós descobrimos como pedir um prato, como que se fala algumas questões e alguns utensílios dentro de um restaurante e também com frases que eu posso utilizar caso eu precise. O livro que vimos hoje foi La Trégua, do Mário Benedetti, que vai contar aí uma história de amor entre o Martín e o Santomé com a Avelaneda, que é uma história dentro de um escritório ali que os dois trabalhavam. E o país que vimos hoje foi El Salvador, com algumas características e questões voltadas para o país, certo? E aí, meus amores, agora é o momentinho todo de vocês, momento da sua atividade de sala, tá bom? Nos vemos já já! E aí, galera, estou de volta aqui com vocês! Como foi essa atividade? Eu trouxe atividade ali bem voltada à leitura e interpretação de texto total hoje, né, gente? Por que a prof fez isso? Porque é necessário que a gente já vá treinando, né? Que a gente já vá se acostumando com esse tipo de questões, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa atividade. A questão número 1 já começa ali com o texto, né? Então, eu já trouxe para vocês, leia o texto informativo abaixo e responda. Ah, uma coisa que também eu deixei passar. O texto informativo, ele também pode ser, ele não é somente um texto ali de uma reportagem dentro de um jornal. Ele também pode ser uma informação acerca de um produto, acerca de algum brinquedo, acerca de como manusear, ou uma descrição de algo, como utilizá-lo. Também é utilizado como texto informativo. E aí, outros para vocês, o trompo. É um joguete de madeira com poá de metal. Desde esta ponta se enrola uma linha de corda. Depois de haver enrolado todo o hilo, o trompo é lançado com força e técnica para fazer-lo girar e girar. Mientras girar, os competidores podem fazer uma série de truques. Tradicionalmente, os trompos eram feitos por artesanos e construídos com madeira de espinho. Se buscava a madeira mais resistente para as duras provas a que era exposto o joguete. Hoje, a elaboração se ha industrializado e as madeiras são mais bem blandas, incapazes de durar no quinho. Prueba que consiste em errar o trompo perdedor com a poá. E aí, a gente já sabe do que ele está falando. O que é esse objeto aqui, gente? É um? É um? É um? É um? Isso mesmo! É um peão? É um peão? Isso mesmo! Com a ajuda aqui do meu amigo Gilberto, é um peão! Vocês já jogaram peão, gente? Eu nunca consegui. Eu confesso para vocês que eu nunca consegui jogar um peão. E aí, o texto, ele vem falando o seguinte. É um jogo de madeira com ponta de metal. Na ponta, você vai começar a enrolar a linha ou a corda, um lenço ou uma corda. Depois de você ter enrolado todo esse fio, você lança o peão com força e técnica. A minha questão foi sempre essa técnica, gente, que eu nunca consegui lançar um peão corretamente. Para fazê-lo girar e girar. Enquanto ele gira, os competidores podem fazer a sua série de truques. Tem pessoas que colocam ele na mão, tem várias coisas legais que fazem com os peões. Tradicionalmente, eles eram feitos por artesãos que construíam ele com madeira de pinho, que é uma madeira bem mais resistente, para que ele pudesse durar as provas a que eram expostos. Hoje, a elaboração está industrializada e as madeiras não são tão bem duráveis, né? Elas são mais leves e são incapazes de durar toda a prova que consiste em ferir, ou que seja, quebrar, destruir ou fazer com que o outro peão do seu competidor pare. E aí, você faz isso com a ponta de metal. Então, é isso mais ou menos o que ele está falando. E aí, vem a pergunta, quais as características dos trompos feitos artesanalmente? Os que eram feitos artesanalmente, os primeiros, giravam mais rápidos? Eram mais divertidos? Eram sem graça? Tinham mais detalhes? Ou eram mais resistentes? Então, a gente pode perceber e observar e até hoje em dia constatar que os peões feitos de madeira, eles são mais resistentes, né? Hoje em dia, eles são mais resistentes. Trouxe para vocês aqui um mapa, né? Analise o mapa conceitual abaixo e marque a opção que indica seu tema. Então, não tem o tema aqui. Teria o tema, ele vem sempre central. Aqui é um mapa bem teia de aranha mesmo, né? E aí, vem dizendo, alto, barro, guapo, feo, calvo, delgado, gordo, fuerte, musculoso, viejo, jovem, gafas, bigodes, barba, moreno, cartanho, rubio, pelirrojo e assim sucessivamente. Aí, eu coloquei aqui o verbo levar, verbo tener, verbo ser, el pelo, los ojos e assim por diante. De que que eu estou falando nesse mapa conceitual? Dos adjetivos, dos substantivos, de descrição física, de descrição de animais ou de peças do vestuário. E aí, você ia dizer, ah, pode ser adjetivo, né? Olha ali, alto, bonito, moreno, velho. Mas não, aí como é que vai ficar gafas, bigode, barba, negros, ojos negros, ojos marrones. Então, já não seria os adjetivos. Não são substantivos também. Não estamos descrevendo animais, porque a gente pode ver que não tem animais aqui, né? Tem pessoas. E também não são peças de vestuário. Portanto, estamos haciendo la descripción física. Então, é a descrição física. Na questão número 3, eu trouxe para vocês mais uma interpretação de texto. Aqui é soneto. Desmaiar-se, atrever-se, está furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde e amizoso, animoso. Não achar-se fora do bem, centro e reposo. Mostrar-se alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir o rosto ao claro desengaño. Beber veneno com licor suave. Olvidar o provecho. Amar o daño. Creer que um cielo em um infierno cabe. Dar a vida e o alma a um desenganho. Esto é amor. Quem o provou, o sabe. Uau, né gente? Olha só o que esse soneto está dizendo. Desmaiar-se, atrever-se, ficar furioso, áspero, terno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, covarde e animado. Não falar fora do bem, do centro, repousar, mostrar, ficar alegre, ficar triste, ser humilde, altivo. É, bravo, valente, fugitivo, satisfeito, ofendido, receoso. É, com o rosto claro do desengano. É beber veneno com licor suave. É esquecer o que é proveitoso. É amar o que te faz dano. É acreditar em um céu dentro de um inferno. Dar a vida e a alma a um desengano. Isso é amor. Quem o provou, o sabe. E a pergunta é, o soneto lido está se referindo a que ou a quem? A gente começa a ler e a gente vê várias características, vários adjetivos e vai crescendo, 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 crescendo. Simplesmente para no final, na última linha, ele dizer que está falando do amor. Então, ele está se referindo ao amor. Quem o conhece, o sabe. Então, ele diz que o amor é tudo aquilo. É tanto o bem quanto o mal. Tudo acontece quando se ama. Na questão 4. A pesar da forte incidência política de jovens e movimentos sociais juvenis contemporâneos no Equador e no mundo, é evidente que um seguimento da população que oscila entre 15 anos e 29 anos de idade é diferente da participação política partidária. O efeito que se produz pelo conectivo, apesar de, é de que, esse apesar de, la fuerte incidência política, ele está dando o que? A intenção de que? Está produzindo o efeito de que? Causa que justifica a participação que tem os jovens nas políticas nos dias atuais, comparação dos fatores que são completamente independentes entre eles, explicação para o feito, para o acontecimento de que os jovens tenham vontade de participar na política social, fator preponderante para a falta de participação juvenil nos movimentos políticos, ou obstáculos, mas que não impedem a indiferença dos jovens na participação política partidária. Esse apesar de, está falando o que? Apesar da forte incidência política de jovens, apesar de que tenha muitos jovens na política, os movimentos sociais juvenis contemporâneos no Equador e no mundo, é evidente que um segmento da população que oscila entre 15 e 29 anos de idade é indiferente à participação política partidária. Portanto, ele está dizendo que apesar de que haja obstáculos, não impede que a indiferença dos jovens aconteça. Por mais que o Equador e no mundo, existam esses movimentos sociais que podem causar aí várias revoluções, que é algo que jovem adora participar, apesar de tudo isso, é indiferente à participação política partidária dos jovens no Equador. E vamos para a última questão, que é a questão do Se Liga no Enem. E aí eu trouxe da Universidade Estadual do Alagoas de 2014 um panfleto, galera. E aí esse panfleto, eu vou dar um zoom nele, perdão, para que a gente possa ver melhor, né? Aí aqui diz assim, ó, E aqui embaixo ele fala, o que é PAD? PAD, Enfermidade Arterial Periférica. Significa que as arterias das pernas estão obstruídas. Esta enfermedade aumenta o risco de infarto de miocardio, apoplejo e incluso de morte. Se tem mais de 50 anos, especialmente se é afro-americano, se fuma ou fumava, tem diabetes, pressão arterial alta ou colesterol alto, ou se tem um historial personal ou familiar de enfermidades vasculares, ataque ao coração, son ou ao cérebro, a probabilidade de que padezca de PAD, Enfermidade Arterial Periférica, ou seja, Enfermidades nas pernas. Então vem todo ali falando de informações acerca do PAD. Outra forma de informativo, galera. Então você pode observar que o autor, ele só se focou em dizer o que é e dar informações acerca desta enfermidade. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Dançar minimiza os riscos para padecer de PAD? B. A PAD é uma doença mais comum entre mulheres acima de 50 anos? Primeiro, ele não falou nada sobre dança, né? Segundo, também não é específico de mulheres. A PAD é uma doença típica da terceira idade, ausente de outras faixas etárias? Não. Acontece em qualquer idade, mas tem que ter um cuidado maior e um olhar especial a partir dos 50 anos, principalmente se a pessoa tiver aqueles tipos de enfermidade. A propaganda atenta para a prevenção de infartos e diabetes na terceira idade? Não. Essa propaganda está se referindo ao PAD. Portanto, a propaganda alerta a prevenção e o tratamento de doenças vasculares. Certo, mis amores? E a frase de hoje é Então, galera, se você é adepto por andar, por conhecer bastante lugares, por conhecer coisas novas, por ler muito, com certeza você vê muito mais coisas e você sabe muito mais coisas também. Mensagem do Miguel de Cervantes. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e hasta la próxima clase. E aí E aí E aí E aí E aí